Ele mudou esse país, fez tanta gente feliz, devolveu a esperança Deu rumo a essa nação, deu comida pro peão, deu escola pra criança Comparando com o passado, vejo um Brasil mudado, vejo um Brasil diferente Quando eu penso no futuro, para me sentir seguro, quero ele presidente Agora vem, vem mudar a sua sorte, nada pode ser mais forte que a vontade de mudar Lê, 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 vem, ser feliz é seu direito, solte esse grito do peito, ninguém vai te segurar Vem, o Brasil está unido, e jamais será vencido, nossa estrela vai brilhar Vem, é a estrela da esperança, do emprego e da mudança, mora do lado de cá São milhões de lulas, povoando esse Brasil, homens e mulheres, noite e dia a lutar Por um país justo e independente, onde o presidente é povo e o povo é presidente Por um país justo e independente, onde o presidente é povo e o povo é presidente Nós estamos aqui de novo, cantando um sonho novo pra sonhar Nós estamos aqui de novo, lutando, a esperança não se cansa de gritar Cuidado minha gente, que lá vem, usa a promessa, do Zé do Bico, do Zé conversa Mas o Serra não me engana não, esse Serra não dá bola pra população Quando tava no governo, não fez nada pro povão Cuidado minha gente, que lá vem, usa a promessa, do Zé do Bico, do Zé conversa Mas o Serra não me engana não, esse Serra não dá bola pra população Quando tava no governo, não fez nada pro povão De uma coração valente, força brasileira, garra dessa gente De uma coração valente, nada nos segura pra seguir em frente Você nunca desviou o olhar do sofrimento do povo Por isso eu te quero outra vez, por isso eu te quero de novo Lula é o mais querido, PT é o preferido Lula é o mais querido, PT é o preferido Eu disse Lula é o mais querido, PT é o preferido Lula é o mais querido, PT é o preferido É o Haddad, é o amor, meu Brasil risou em lindo É o Haddad, é a Manu Meu Brasil risou em lindo, é o Haddad, é o amor Meu Brasil risonho lindo, é o Haddad e a Manu Meu Brasil risonho lindo, não adianta prendê-lo Vou calar a sua voz, ele é uma ideia Ele é cada um de nós, ele é uma ideia Ele é cada um de nós, sem medo de ser feliz Quero ver chegar Lula lá, brilha a nossa estrela Lula lá, renasce a esperança Lula lá, o Brasil criança Na alegria de se abraçar Lula lá, com dignidade Lula lá, o Brasil merece Outra vez, oportunidade Pra sorrir, que brilha a nossa estrela Lula lá, brilha a nossa estrela Lula lá, renasce a esperança Lula lá, o Brasil criança Na alegria de se abraçar